O jornalista Luis Canut, no programa 11E3, acusou os zagueiros de Jair Piquet de ser o jogador mais bem pago do Barcelona, onde ele cobraria 28 milhões de euros do clube catalão por ano. Então Piquet perdeu a paciência após isso e postou no seu Twitter um extrato da sua conta bancária, que mostravam 2 milhões e 300 mil euros. Personagens como esse estão usando uma televisão pública para defender seus amigos. Aqui estão 50% da minha folha de pagamento que eu recebi no dia 30 de dezembro. Tenha um pouco mais de respeito. Então o salário de Piquet, segundo o próprio jogador, é de 4,6 milhões de euros por ano, que é muito longe do que foi divulgado pelo jornalista. Lembrando que o Barcelona paga metade do salário anual no meio da temporada e a outra metade no fim da temporada. O jornalista ainda falou que Sérgio Busquets é o segundo melhor pago, recebendo 23 milhões. E Jordi Alba seria o terceiro, recebendo 20 milhões. O Barcelona soltou uma nota falando aí que isso daí é informação falsa e que o jornalista é um cara pouco profissional e agiu de má fé. Inclusive tem gente falando da imprensa que ele teria amigos na antiga diretoria do Barcelona e por isso ele tentaria causar esses problemas aí na equipe do Barça, né? Então o Piquet já foi lá e mostrou a folha salarial dele. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vou te contar bastante coisa importante. Reforço novo no Galo, reforço novo no Palmeiras. Vou te contar sobre mais um brasileiro na mira do Zenit. Já tem Claudinho, já tem Malcom e mais dois brazucas lá no elenco também, né? Vou te dar novidades em relação a Ellen Haaland. O vídeo tá muito bom. Então, sem mais enrolações, Solta a intro! Eu vou começar já te perguntando. Vocês conseguem imaginar Frank Ribéry atuando aqui no Campeonato Brasileiro pela equipe do Ceará? Bom, isso poderia ter acontecido segundo o presidente do Vozão, Robinson de Castro, que em entrevista falou que o francês foi oferecido ao clube. Ontem me ligaram oferecendo até o Ribéry. Eu nem sabia que ele tava jogando ainda futebol. Foi o que falou o presidente e ainda completou, falando que não sabia se valeria a pena fazer um esforço pelo atleta. Lembrando que Ribéry já está com 38 anos e está no Modesto Salernitana, que é o último colocado do Campeonato Italiano com apenas 8 pontos em 18 jogos. Nessa atual temporada, Ribéry atuou em 12 partidas, onde não marcou nenhum gol. Lembrando que lá no time italiano ele ganha 1 milhão e meio de euros por ano, ou seja, 9 milhões de reais. Dividindo por 12, vai dar uma média de 750 mil reais por mês de salário, caso ele viesse com esse salário atual para o Brasil. Você acha que vale a pena algum time do nosso país fazer esse esforço por Frank Ribéry? Comenta aí. Corinthians acertou a contratação do lateral Bruno Melo, que deve ser anunciado na próxima semana. Nos últimos dias, o Timão apresentou ao Fortaleza uma proposta de empréstimo pelo jogador de 29 anos. E como os clubes possuem uma ótima relação, o negócio não teve dificuldades. Ainda mais porque o lateral esquerdo se mostrou muito empolgado com a oferta e gostou bastante da ideia de jogar pelo Timão. Na semana que vem, ele já passa pelos exames médicos e caso for aprovado, já assinará contrato. Agora o próximo alvo do Corinthians é Diego Costa, que deve ter a sua rescisão anunciada até segunda-feira. Aí então, o Timão já planeja apresentar uma oferta pelo atacante e espera chegar num denominador comum sobre valores com o jogador. Lembrando que Diego Costa está atualmente lá na Espanha e de acordo com a imprensa, ele daria prioridade para voltar à Europa caso receba uma proposta vantajosa, né? Hoje em dia, Cadiz, Elchi e também o Eibar estão interessados no atacante. Vamos ver o que é que vai acontecer com o seu futuro. Qualquer novidade, eu vou te contando nos próximos vídeos. Ontem o Palmeiras anunciou o volante Jailson e eu tenho que reconhecer que o jeito que o anúncio foi feito foi muito legal. Onde o clube aproveitou a semelhança dele com o ator Will Smith e fez uma paródia da abertura do seriado O Maluco no Pedaço. Como vocês podem ver aí no vídeo, só não consigo deixar a música para vocês, senão o YouTube vai travar tudo. Jailson chega sem custos, já que estava sem clube desde que deixou o Dalian Pro e no Alviverde assinou um contrato até o final do ano. Estou muito feliz pela oportunidade de chegar a um clube vencedor como o Palmeiras e é motivo de muito orgulho para mim fazer parte desse grande time. Já estou ansioso para começar a trabalhar e dar alegrias à torcida. Foi o que falou o jogador ao site oficial do clube. O Atlético Mineiro anunciou a contratação do atacante Fábio Gomes que se destacou bastante na última temporada atuando na MLS pelo New York Red Bulls, onde marcou 7 gols e deu 7 assistências. O jogador de 24 anos tinha seus direitos vinculados ao Oeste que vendeu 50% dos seus direitos por 8,4 milhões de reais. E com o novo clube, Fábio Gomes assinou o contrato até dezembro de 2025. Ainda falando sobre o Atlético que continua a procura de um novo técnico nos últimos dias a imprensa falou sobre o interesse em contratar Berizzo. O jornalista Germán Garcia Grova da Tykesports postou em seu Twitter que Berizzo já recebeu uma proposta do Atlético e que ele já recusou ela também. Então se realmente confirmar essa negativa do Berizzo, será a terceira nos últimos dias, né? O Jorge Jesus não chegou a falar não prontamente, mas pediu 10 dias para pensar e o Galo acabou aí pelo menos afastando o negócio no momento, tá? O Carlos Carvalhal chegou até a falar sim, depois mudou de ideia de acordo com a imprensa e falou que vai cumprir contrato lá em Portugal, lá no Braga, até o fim da temporada. Mas mesmo assim, tá? O Galo continuou monitorando esses dois nomes e ainda quer trazer um técnico estrangeiro. A ideia do Atlético é contratar um novo nome até o final da próxima semana. Você aí tá achando que quem vai parar comandando o Atlético? Comenta aí! Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho também para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora ver o que aconteceu ontem nos principais jogos pela Europa. A Bundesliga retornou e o Mönchengladbach venceu o líder Bayern de Munique por 2x1. Também teve líder perdendo lá em Portugal, já que o Santa Clara venceu o Sporting por 3x2. Pela Ligue 1, Olympique de Marseille venceu o Bordeaux por 1x0. Pela FA Cup, o Manchester City goleou o Swindon Town por 4x1. Christian Eriksen está totalmente recuperado e pretende já estar em um novo clube nesta atual janela de transferências. Ele mesmo já confirmou isso em entrevista, falando se sentir 100% e dizendo que vai voltar no mesmo nível para conseguir jogar a Copa do Mundo. Eu contei para vocês que a Premier League é sim uma opção e o Tottenham seria um dos interessados. Agora chegou a vez então do técnico Antônio Conte abrir oficialmente as portas para o jogador ao falar o seguinte na entrevista coletiva. Estamos falando de um atleta muito importante, mas principalmente de um homem de primeira. E o que aconteceu com Eriksen não foi bom para as pessoas que trabalham com ele e também para as pessoas que o conhecem. Eu estava com muito medo naquele momento e agora vê-lo novamente pronto para jogar futebol é uma ótima notícia. E eu acho que para Eriksen a porta aqui no Tottenham está sempre aberta. Eriksen está livre no mercado desde que rescindiu o contrato com a Internationale, né? Ele não pode atuar no campeonato italiano devido ao aparelho implantado no coração. A federação não deixa. Premier League é uma opção, a liga holandesa também é uma opção, tá? Como eu falei para vocês, Tottenham hoje em dia é o principal na briga e agora até o Antônio Conte falou sobre isso na entrevista coletiva. Eu confesso que eu gostaria bastante de ver o Eriksen voltando ao Tottenham e ajudando a equipe um pouco que está precisando, né? Então seria ótimo ver ele lá novamente. Depois de atrair o interesse do Newcastle e também do West Ham, agora é a vez de Gabi ficar na mira do Zenit. Segundo o jornalista da Hermes Chat, da Sky Sports, o clube russo pretende fazer uma oferta de compra em definitiva ao Flamengo, já que viu nos últimos dias o rubro-negro recusar uma proposta de empréstimo do West Ham. O Flamengo já avisou a qualquer interessado que Gabi não sai por empréstimo e somente tem alguma chance de sair caso alguém pague a multa rescisória do jogador ou chegue perto desses 33 milhões de euros, que seria justamente o valor da multa. O jornalista ainda afirma que o West Ham não fará uma nova proposta por Gabi e já teria partido para outros nomes na posição. A imprensa também fala que hoje em dia Gabi só cogitaria ir embora do Flamengo para jogar a Premier League. Então, além do time ter que oferecer um valor bom aí, um valor perto da multa rescisória, que seria uns 33 milhões de euros ou 212 milhões de reais, também teria que oferecer um projeto para Gabigol que seduzisse realmente o jogador para voltar à Europa e tentar uma nova chance. Eu vou perguntar para vocês aqui. Vocês acham que já está na hora do Gabigol tentar mais uma chance lá na Europa ou é melhor ele ficar mais um pouquinho na equipe do Flamengo? Comenta aí. O diretor do Borussia, Joaquim Watsky, nos últimos dias, admitiu que será difícil segurar Haaland ao fim da temporada ao falar o seguinte. Haaland não sairá do nosso clube agora em janeiro de maneira alguma. Quem aceitaria vender o melhor atacante europeu durante as férias de inverno sem necessidade? Na próxima temporada, sim, será difícil segurá-lo, mas vamos tentar fazer isso. Nos últimos dias, eu contei para vocês que o jornal La Equipe publicou que serão necessários 300 milhões de euros para contratar Haaland, incluindo o valor pago ao Borussia, comissão de Mino Raiola, luvas pela assinatura de contrato e também o salário pelos seis anos de vínculo que o norueguês deve pedir. Real Madrid e Barcelona eram os principais clubes na briga, porém agora o jornal Bild lá da Alemanha informou que o Paris Saint-Germain quer o artilheiro e está disposto a gastar esses 300 milhões, ou até mais, para ter o jogador na próxima temporada. Ainda mais porque dinheiro não é problema no Paris Saint-Germain. A equipe francesa está vendo o Mbappé cada vez mais longe do clube e perto de uma mudança para o Real Madrid de graça. Então, iriam por Haaland para que ele faça um trio de ataque com Messi e Neymar. E para completar, o jornal Bild assegura que o grande desejo de Haaland é jogar no Real Madrid, onde publicou o seguinte, como Cristiano Ronaldo, Haaland está emocionado em construir uma nova era por lá. Galera, rumores sobre o Haaland vão sair a toda hora, a todo minuto, até o fim da temporada, tá? Como eu falei para vocês, o jogador não vai embora nessa janela e o futuro dele deve ser definido lá para março, lá para abril ou até depois, né? O Borussia já está querendo uma resposta o quanto antes esse jogador vai ficar ou não para a próxima temporada. Mesmo assim, o time alemão já prepara uma proposta de renovação de contrato, aumentando bastante o salário dele. Aí já falaram que o Barcelona teria um acordo com ele, já falaram que o Real Madrid é o favorito, agora o Paris Saint-Germain está na briga, a imprensa já falou que ele recusou United e City. Toda hora é um novo rumor. Vamos ver no final aonde é que Erling Haaland vai parar, porque por enquanto nem o jogador, nem o pai dele e nem o Mino Raiola oficialmente se pronunciaram sobre o assunto, tá? Na sua opinião, Haaland vai parar aonde no fim da temporada? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! Tchau. 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 Tchau, tchau.